Oi gente, meu nome é Laura e eu tenho oito anos Que depois eu vou tomar um sorvete Sim, porque a gente brinca todo dia A gente brinca de jogo Pega vareta Brincar Sim, carrafa e coisa bela A gente conversa sobre o dia Pra me dar 10 reais Pra me botar no meu cofrinho Ah, é esse teu cofrinho? Sim Eu falaria assim Obrigada Te amo Tchau 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 Tchau